Nós nos preocupamos, nesse dia de hoje, de mostrar quais são as diretrizes, os caminhos principais que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai trilhar. Por esse motivo, é muito importante a presença das senhoras e dos senhores, uma vez que alguns desses passos já começaram a ser dados. Destaco primordialmente o decreto editado pelo presidente da República no dia de ontem. Esse decreto abre a estrada de revisão das deformações da Lei nº 10.826, de 2003. Essa deformação foi empreendida muito vivamente a partir de 2019, com a edição de sucessivos decretos e portarias, que acabaram por frustrar as condições de aplicação da lei. Esse decreto é o primeiro de dois. Nós teremos um segundo. O que é que nós fizemos nesse primeiro decreto? Em primeiro lugar, convocamos uma espécie de recadastramento nacional de armas, tanto de uso permitido quanto de uso restrito. Nós teremos um recadastramento único dessas armas, no prazo de 60 dias. E o objetivo, obviamente, é saber o estado da arte. Saber efetivamente o que nós temos de armas registradas no Brasil e onde elas se encontram. Nós adotamos também nesse decreto algumas outras medidas de efeito imediato. Destaco 3. Em primeiro lugar, nós estamos suspendendo registros de novos CACs. Não haverá, nesse período de 60 dias, registro de novos colecionadores, atiradores, caçadores. Do mesmo modo, nós suspendemos a comercialização de armas de uso restrito, assim como também munições para essas armas, que estão também por 60 dias suspensos. E nós suspendemos também a abertura de novos clubes de tiro. Portanto, são três suspensões imediatas. Suspensão de novos CACs, suspensão de novas armas de uso restrito e suspensão de novos clubes de tiro. Em relação às armas de uso permitido, imediatamente nós reduzimos esse quantitativo de 6 para 3. E nós reduzimos também as munições relativas a essas armas. Nós também fizemos uma mudança fundamental em relação às armas de uso permitido. E em relação ao porte de armas em geral. Nós acabamos com a presunção de necessidade do uso de armas. A lei 10.826 de 2003 fala em efetiva necessidade como atributo para acesso a armas. E havia uma espécie de presunção. Bastava o cidadão autodeclarar a necessidade, que ela seria automaticamente reconhecida pelo poder público. Nós acabamos com isto no decreto de ontem, no sentido de que não basta declarar a necessidade ou alegar necessidade. É necessário alegar e comprovar. Nós também definimos como se dará o transporte de armas dos CACs, Doravante. Apenas de modo desmuniciado. E não armas com munição disponível, porque nós vimos que isso se prestou a um sem número de fraudes e burlas. De modo que esse decreto finaliza com a instituição de um grupo de trabalho para a consolidação dessas novas normas. E nós estamos convidando, por determinação do Presidente da República, já que é o Ministério da Justiça que coordenará esse grupo de trabalho, outros órgãos de governo que têm que se pronunciar. Por exemplo, o Ministério da Defesa. Acerca da classificação de armas de uso permitido e de uso restrito, por exemplo. Além do Ministério da Defesa, o Ministério da Fazenda, porque temos aspectos tributários em questão, tanto no que se refere à exportação como importação de armas. Colocamos também o sistema de justiça, representado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A própria Polícia Federal, óbvio. E entidades da sociedade civil que têm relação com o tema da segurança. E com isso nós definimos uma moldura normativa, que eu diria que é de transição. Entre um regime de libero geral, para o restabelecimento de um regime sério de controle responsável de armas no Brasil. Alguma dessas normas já produz efeitos benéficos em si mesmos, em si mesmas. E outros aspectos, outras perguntas, serão respondidas exatamente pelo grupo de trabalho. Cito dois temas. Primeiro, arma tal ou qual continuará como de uso permitido ou voltará ao uso restrito? Isto será respondido pelo grupo de trabalho, uma vez que depende de proposta do comando do Exército. Há uma outra pergunta muito frequente. As armas já existentes, o que ocorrerá com elas? Também o grupo de trabalho vai responder, porque nele vamos estruturar o programa de recompra de armas, que é vital para que nós possamos colocar um caminho de retirada dessas armas de mãos privadas, sem que elas sejam direcionadas ao crime organizado. E por isso nós, por intermédio de desvios ou de comercializações indevidas. Daí a necessidade do programa de recompra. Além disso, finalmente, gostaria de enfatizar duas orientações que já é emitida na manhã de hoje. A primeira, ao delegado Andrei, no sentido de que todos os inquéritos relativos a crimes contra o Estado Democrático de Direito, relativos a terrorismo e relativos à incitação das Forças Armadas a atos hostis contra os poderes profissionais, deverão ser trazidos ao diretor-geral para que eles examinem, para que os inquéritos tenham regular andamento e inquéritos ainda não instaurados sejam instaurados, relativamente a todos os fatos desde o dia do segundo turno. Aqui eu me refiro desde o bloqueio de estradas no dia seguinte ao segundo turno. E todos os atos subsequentes que são de conhecimento público e notório. Todos esses fatos devem ser objeto de inquérito policial por duas razões. A primeira é um dever constitucional da Polícia Federal apurar os crimes contra a ordem política e social. Isso está escrito no artigo 144 da Constituição Federal. Em segundo lugar, fazer esta apuração é muito importante na dimensão preventiva, para que não haja a compreensão errada de que, em razão da subida da rampa, tudo foi esquecido. Não pode ser porque seria omissão criminosa da atual equipe governamental. Há orientação para perseguição? Não. Há orientação para vingança ou retaliação? Também não. Mas não pode ter orientação para conivência e para omissão. Então, hoje, já orientei o delegado Andrei quanto à importância desses procedimentos, para que todos possam prosseguir, óbvio, e os que não foram ainda instaurados, sejam nos próximos dias. E é a segunda orientação prática que eu transmiti na manhã de hoje ao secretário Adi Damos, secretário nacional do consumidor, diz respeito a estes aumentos abusivos dos combustíveis no Brasil. Nós tínhamos uma situação anunciada de suspensão de benefício tributário. Esse benefício tributário foi prorrogado pelo presidente Lula. Não houve nenhum aumento na Petrobras e, portanto, não há base empírica, a princípio, para que haja esta descoordenação no que se refere a preços. E a Secretaria Nacional do Consumidor vai cuidar disso junto aos PROCONS, para que o Sistema Nacional do Consumidor cuide dessa temática. Então, senhoras e senhores, estes são os primeiros movimentos, as primeiras declarações e me coloco à disposição. Lorena está ali e ela está puxando ali. Ministro, Telcuri da CNN, tudo bem? A gente está ao vivo agora. Olha, ontem o senhor já tinha falado isso, que não haveria perseguição, que não haveria retaliação nem vingança, porque isso era extremismo indesejável, mas também não haveria engavetamento e agora dá essa orientação. Eu queria mais detalhes de como vai ser a dinâmica a partir do momento que receber essas informações, o diretor-geral da Polícia Federal. O senhor falou também da criação desse grupo de trabalho e queria saber qual é o prazo em relação aos decretos de armas que foram criados pelo presidente Jair Bolsonaro, qual é o prazo para a finalização disso. E só para concluir, o senhor falou muito de Ministério da Justiça. O senhor já tinha falado durante a transição que ainda daria um tempo para saber sobre um possível desmembramento. Queria saber se isso está nos planos ou se vai continuar como está agora o Super Ministério. Obrigado. A orientação do presidente Lula é no sentido de priorização, inclusive, da temática da segurança pública. E nós estruturamos uma equipe com esse objetivo, inclusive já montamos a equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública e acabe ao presidente da República uma eventual reavaliação futura, mas não está no horizonte imediato. Em segundo lugar, sobre o prazo do grupo de trabalho de armas, são 60 dias e em 60 dias vamos propor ao presidente da República o novo decreto, que aí sim vai ser o decreto definitivo, que vai responder a todas as questões relativas ao cumprimento da Lei 10.826. Em relação aos crimes políticos, é o cumprimento da Constituição, artigo 109 e artigo 144. Artigo 109 e 144, ambos da Constituição Federal dizem que os crimes políticos são de competência federal. Então, o doutor Andrei vai levantar todos os eventos que houve, independentemente do momento, mas especialmente aqueles que foram tão marcantes, em que houve, aparentemente, uma influência política na adoção de certos atos administrativos e também atos de violência, como a tentativa de invasão da Polícia Federal, colocação de bombas e assim sucessivamente. Os inquéritos já instaurados terão a tramitação regular, ou seja, continuarão sob presidência dos delegados e tramitação junto ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal, e aqueles inquéritos, eventualmente, ainda não instaurados na esfera federal, serão. É basicamente essa orientação prática. Acredito que em uma semana, dez dias, o doutor Andrei deve ter esse comunicado sobre os eventos que serão apurados. E volto a frisar, esta é uma determinação legal. Nós não podemos ter crimes sem apuração. Não necessariamente. A história dos inquéritos é que vai dizer quem inclui, quem não inclui. A orientação nossa ao doutor Andrei é que não importa se há agentes públicos, ex-agentes públicos, isso realmente não importa e também não há alvos, de forma alguma. O que há são fatos. E os fatos, uma vez apurados, obviamente, não haverá nenhum tipo de orientação, nem de proteção, nem de perseguição. Boa tarde, ministro. Vladimir Neto, da TV Globo. Eu queria pedir ao senhor para detalhar um pouquinho mais esse projeto de recadastramento das armas, que estão por aí em 60 dias. Como é que isso vai ser feito? Vai ser coordenado pela Polícia Federal? Se a pessoa não recadastrar sua arma, tem algum tipo de sanção? E também, só tirar uma dúvida, o resultado desse grupo de trabalho que será constituído, que foi constituído pelo decreto de ontem, dará subsídio para o segundo decreto, esse que falará, por exemplo, das armas, o que vai acontecer com as armas, já existência, a recompra de armas e tudo mais. Só para tirar essa dúvida, isso fica para o segundo decreto, não é certo? Nós teremos um segundo decreto, que é fruto desse estudo do grupo de trabalho, que envolve, além do Ministério da Justiça, envolve também o Ministério da Defesa, em relação, e aí nós teremos as respostas finais, definitivas, em termos de reglamentação da Lei 10.826, sobre essa temática do recadastramento de armas, que será feito pela Polícia Federal, as novas operacionais serão editadas ainda nesta semana, será no âmbito do CIFNARME, e as armas que não foram recadastradas se tornarão ilegais. E, portanto, teremos, eventualmente, a configuração do crime de porte ilegal de armas, cujas penas, no caso de armas de uso restrito, são dois crimes diferentes, as penas podem chegar até seis anos, segundo a Lei 10.826. Então, nós temos um prazo para recadastramento, e, em seguida, poderá haver a apreensão de armas que não forem recadastradas, eventualmente, e também a configuração de responsabilidade penal daqueles que não efetuarem o recadastramento. Ministro, Camila Turpelli do Alvo, tudo bem? O senhor falou bastante sobre a questão do caso da vereadora Marielle. O senhor pretende retomar aquele pedido de federalização do caso que havia sido pedido pela Raquel Dodi? É uma possibilidade. Nós vamos fazer uma análise técnica no Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca do caso da vereadora Marielle, porque é um caso que tem incidência no estado do Rio de Janeiro num tema muito importante, que é o tema do crime organizado naquele estado federado, e, por isso mesmo, é um caso que tem relevância em si, para ela, para a sua família. Nós temos a presença no governo, inclusive, da ministra Marielle. Portanto, é um caso de repercussão nacional e internacional, e é um caso que diz respeito à estruturação do sistema institucional em um importante estado brasileiro, que é o estado do Rio de Janeiro. Por isso, essa ênfase. Inicialmente, haverá uma análise no Ministério da Justiça e Segurança Pública, e, aí, um dos caminhos possíveis é, sim, retomar a ideia, se for o caso, de federalização. O que nós queremos é deixar claro que haverá, inicialmente, um diálogo com as autoridades locais, as autoridades do Rio de Janeiro. Eu próprio tratarei do assunto com o governador Cláudio Castro, mas, claro, que haverá, sim, essa possibilidade de federalização, se isso se revelar constitucionalmente cabível. Como todos sabem, só é possível a federalização, caso seja demonstrada a ineficácia, morosidade ou omissão das autoridades locais. Se isso for configurado, eventualmente, aí, sim, a federalização é um caminho possível. Ministro Vinícius Alfredo Estadão, ainda sobre o recadastramento, são mais de 700 mil CACs, mais de um milhão de armas. Eles deverão procurar a Polícia Federal para se apresentar, as armas que ainda têm, e aí, sim, podendo haver uma diferença nas armas que eles dizem ter e as que efetivamente têm, caberá a eles fazerem esse procedimento. Eu tenho uma dúvida também com relação aos próximos decretos. O senhor tem algum plano sobre, por exemplo, mudança no rateio do Fundo Nacional de Segurança Pública, já em mente, com base em mudanças para os Estados que desempenham algumas ações? E também sobre as políticas penais, aquela ideia de ainda ter, de trocar a prisão por alternativas penais, gerar desencarceramento de pessoas, combater a superrotação de presídios, ainda é uma meta do senhor? Tem números, percentual de redução de população carcerária, por exemplo? Nós não temos ainda metas quantitativas, mas sim, qualitativamente, essa é uma meta, tanto que na nova Secretaria Nacional de Políticas Penais foi criada uma diretoria só de alternativas penais, porque nós sabemos que o cárcere deve ser reservado a crimes cometidos por violência e grave ameaça à pessoa. Isso, conceitualmente, é o destino da pena privativa de liberdade. Em relação ao recadastramento, as normas operacionais serão editadas pela Polícia Federal. Haverá um sistema híbrido, eletrônico e presencial, dependendo da condição, dependendo do armamento. É claro que, dependendo da gravidade ou da lesividade potencial do armamento, haverá necessidade ou não de apresentação física. As novas operacionais serão editadas pela Polícia Federal ainda nesta semana. Em relação ao novo decreto, nova portaria, no caso, ministerial, sobre critério de rateio do Fundo Nacional de Segurança Pública, sim, nós faremos. Vamos, claro, ouvir os estados, mas há algumas ideias já estabelecidas, sobretudo que os critérios passem a obter, a obedecer a metas objetivamente demonstradas. Por exemplo, usa ou não câmera nos uniformes policiais. Isso terá uma pontuação. Nós não temos como obrigar um estado a fazer, mas nós podemos premiar quem faz. Reduzir o feminicídio, que é um desafio nacional, então, reduziu, você pontua positivamente. Implantou métodos, procedimentos, manuais que diminuem a letalidade policial, sim. Então, esta pontuação vai ser posta. Então, haverá uma objetivação de critérios alinhados com a nova política do governo. Deve ser em 30 dias, mais ou menos, uma portaria dispondo sobre o novo Fundo Nacional de Segurança Pública. Boa tarde, ministro. Tales do Metrópolis. Eu tenho duas dúvidas pontuais sobre o decreto de hoje. A primeira, em relação ao recadastramento. No decreto diz que o recadastramento será feito no SINARME, que é o sistema da Polícia Federal. Vocês pretendem unificar no SINARME o que vai ser feito do SIGMA, do sistema do Exército? O Exército vai deixar de cuidar dessa parte? E a minha outra dúvida sobre o decreto, lá fala que cada pessoa vai ter direito a ter três armas. Essa pessoa que vai ter direito a ter três armas, ela é quem tem arma cadastrada no Exército, ou na PF, ou os dois? São três armas, de um modo geral, de uso permitido, incluindo o CAC, de uso permitido. Porque de uso restrito, a venda está suspensa. Quem já tem o acervo, vai continuar com ele por enquanto. Certo? É três doravante. Aquisição. Em relação ao recadastramento, quando nós olhamos a Lei 10.826, nós vamos olhar logo no início, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, trata do SINARME. A lei nunca fez a divisão entre armas de uso permitido e de uso restrito para fim de sistema. Então, o sistema sempre foi o único. Está lá na Lei 10.826. Então, o SINARME é o sistema geral de armas no Brasil. E, por isso, o recadastramento vai se referir a armas de uso permitido e armas de uso restrito. Porque é isso que a lei manda. Isso significa a anulação do sistema próprio do Exército? Não. Porque a mesma lei diz que o comando do Exército terá um sistema para armas de uso restrito. Ou seja, o sistema do Exército vai continuar a existir. Ele é um controle a mais. Por quê? Porque são armas de uso restrito. E elas são armas de uso restrito porque elas são uma ameaça à segurança pública e à defesa nacional. Então, nós teremos um sistema, é isso que consta do decreto, um sistema geral que abrange armas de uso permitido e de uso restrito. E, além disso, vamos ter um sistema do Exército específico. E aí os critérios são deles, claro, e não me intrometo nisto. É um sistema próprio para armas de uso restrito. Sem prejuízo do cadastramento no sistema único, nacional, que se chama CISNARM. Isso está na Lei 10.826. Pronto, pessoal. Muito obrigada. É só pedir a colaboração dos colegas, que o ministro vai precisar sair por essa porta aqui. E aí pedir para a gente aguardar a saída deles. Muito obrigado a vocês e boa tarde. Tá bom, obrigada. E quem tiver fé, rezar e orar sempre é bom.